Das sessões fotográficas feitas por Susana Cruz, sobravam dezenas de artigos de festa. A fotógrafa viu aqui uma nova oportunidade e começou a vender alguns produtos. Eu estava à procura de um espaço para fazer um estudo de fotografia, porque sou fotógrafa, e encontrei esta pequena loja, que de facto era muito pequenina, tem apenas 16 metros quadrados, e portanto não dava para colocar um estúdio de fotografia. E comecei a pensar em alternativas porque quis muito ficar com a loja. E uma das alternativas era colocar acessórios que eu utilizava muito no estúdio, nas minhas sessões fotográficas, como as grinaldas, os balões, que eram sempre artigos que quando eu levava as pessoas ficavam surpreendidas. Se está a preparar uma festa, pode passar por aqui. Eles têm tudo o que precisa. Podem encontrar balões muito originais, pinhatas, que é uma grande tendência agora este ano, velas, grinaldas. Tentei ter um bocadinho de tudo e também, sobretudo, não me esquecer dos adultos, porque às vezes, neste mercado das festas, esquecemos que os adultos também querem fazer festas e então escolhi alguns temas que dessem, tanto para crianças como para adultos. Susana pretende agora abrir uma nova loja no Porto, onde já tem vários clientes.